Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dada by Daylight Dessa vez aqui pra gente jogar de Spirit Novamente, quanto tempo faz que a gente não joga de Spirit aqui no canal né velho Eu não tenho jogado muito com ela em off Mas gravei um videozinho aqui pra vocês especial Com aquele addonzinho especial que todo mundo conhece E já deve estar aparecendo na própria thumbnail Ainda vou fazer a thumbnail deste vídeo, correto? Bom, vou falar um pouquinho da build pra vocês Mas antes não esquece de deixar o like se for seu comentário que ajuda demais Se inscreve no canal se você tá conhecendo o canal por este videozinho aqui Vídeos novos, segundas, quartas e sextas, beleza? A partir das 17h30 aqui no canal pra vocês não perderem também as lives lá na Twitch, tá pessoal? A link é na descrição pra vocês não perderem as livesinhas que vão ao ar De segunda a sexta, das 10h até as 2h ou as 3h da tarde A gente troca uma ideia, joga de Killer, de Survivor junto e tudo mais, beleza? Bom, vamos a buildzinha de perks aqui Pra gente ver o que a gente vai levar pra essa partida de hoje Vamo lá Tô levando aqui então um Slop Butcher Perkzinho que eu amo de paixão Todo mundo que é mais antigo no canal sabe Cada vez que eu arrito Que eu arrito? Sério? Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Toda vez que eu hito um sobrevivente padrão com a minha arma Ele ganha o efeito dilacerado Ou seja, ele se cura 20% mais lento E ele também ganha o efeito hemorragia Que faz com que ele sangre muito mais Vocês vão entender o porquê desse perk Um pouco mais pra frente junto com o addon, certo? Tô levando aqui também o feitiço a arruinar Perkzinho pra gente ganhar um pouco mais de tempo na partida Quando o sobrevivente para de trabalhar no gerador Esse gerador automaticamente começa a regredir 200% mais rápido Do seu progresso padrão Tô levando o barbecue e o chillio Obviamente pra gente pelo menos saber Onde é que tá o pessoal espalhado pelo mapa Mais de 40 metros de mim Cada vez que eu hook sobrevivente Eu ganho uma stack Cada stack dá 25% de bônus de blood point no final da partida E eu vejo quem está mais de 40 metros de mim E obviamente um dos meus perks favoritos Intervenção corrompida pra não tomar aqueles 2, 3 geradores que começam a partida Cada vez que começa a partida Os 3 geradores mais estantes de mim são trancados por 120 segundos E agora sim vamos aos addons Obviamente eu estava falando do óculos do pai Correto? Este addonzinho, mano É quase que impossível você errar Talvez seja impossível de fato Você errar um phase com este addonzinho aqui Cara, eu acho que é impossível você errar um phase com este addonzinho aqui Ainda mais quando a gente tá combando ele com o Slop Butcher Lembra que eu falei que o Slop Butcher faz com que o sobrevivente Deixe possas de sangue muito mais Sabe? Várias possas de sangue Enquanto ele corre Em vez de uma aqui Aí ele corre um pouquinho Tem outra lá na frente Não O Slop Butcher faz com que esse cara ganhe uma hemorragia Que faz ele Mano Soltar muito sangue o tempo todo Então como a gente tá vendo o sangue dentro do phase A gente só vai seguindo a trilha do sobrevivente basicamente Por isso que eu digo que é basicamente impossível Não acertar um phase com o Slop Butcher e óculos do pai Correto? E obviamente eu tô levando aqui o favela Favela não, né? Fivela de cabelo Isso é aguentada, né mano? Pra gente poder aumentar consideravelmente a velocidade de carregamento da assombração do Yamaroka Ou seja, acertei o cara com o Slop Butcher Já vou entrar muito rápido no phase pra ir atrás dele Não dá muito tempo de resposta aí pro sobrevivente pegar muita distância Perfeito? Então basicamente esse é o combinho de addons que eu tô levando pra este videozinho aqui Perfeito? Bom, não esquece de deixar o like Se eu postei um comentário de novo Pessoal, se inscreve no canal Segue na Twitch pra não perder as livezinhas Pra gente trocar uma ideia Perfeito? Grande abraço Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto Ok, não é um mapa muito interessante, eu diria Mas também não é um mapa ruim Por que que eu não gosto desse mapa? Mal otimizada Ok Ok Sem Reverse Fallate, sai fora Nice Eu não sabia se ele tava desse lado ou tava do outro lado, velho Não consegui... Distinguir o gemido dele pra qual lado que tava Ok 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 O medo, velho Ah, Spirit, mano Faz uns 3 meses que eu não jogo de Street Sem zonho O medo continua o mesmo do fake coisa, velho Nice Caralho, que longe hit foi esse Aí eu tô te vendo, né Essa Claudete aqui tá de zoeira com a minha cara Ok Será que tem DS ainda? Deve ter DS, velho Não Tamo curando no base, né Cara, todo mundo machucado, velho Todo mundo machucado Tentar seguir o sangue aqui DH São 4 caras de console, velho Por isso que... Eu tive que quase acabar com meu mousepad aqui Pra pegar esse maluco do 360 que ele deu Esse cara entrou no armário, velho Mano, eu vi ele ali escondido, cara Eu juro que eu vi esse maluco escondido, velho E eu fui ali e não vi poça de sangue nenhuma Não tem strider, mas tem óculos Do pai, né, velho Aí eu trolei pra caralho Miss click total esse hit, velho Miss click total Ai, eu achei que ele tava desse lado Meu Deus Meu Deus Que isso, velho Que jogada tosca é essa, mano Sabia que esse cara ia voltar de novo Tava muito na cara Tá, eu perdi um pouquinho a minha pressão De mapa, velho Perdi um pouquinho Apesar de eu não acreditar nessa De pressão de mapa Pra mim não existe isso Pra mim existe contar com erros de sobreviventes Acho que esse cara tá tirando meu toque, né Olha a espirit que pula a janela Cara, e ninguém espera que uma espirit vai pula a janela, velho Dropa Eu só tô dropada Meu Deus Por que que essa mina não dropou? Eu sou uma espirit, cara Eu sou uma espirit, velho É óbvio que eu vou dar o phase e sair com tudo em cima de ti Na pallet Ai, ok, velho O pessoal tá fazendo uma graça lá embaixo Vamos ver aqui mais ou menos onde é que o pessoal tá indo Ai, esse cara não tá machucado, né Ele tá aqui Não quero dar essa janela pra ele Agora ele tá machucado Possas de sangue me guiam Ui Jurei que ele ia dar uma leve campada nessa pallet Mas ele chegou dropando com tudo Acho que eu vou chegar batendo Sabia Fala aí, vou chegar batendo, cara Essa mina tá muito campando a pallet 4 gen up, velho Tô com muito tempo sem jogar Cara, deu um coube, velho Ah, tá, ele tá de delivery Cagão, velho Eu achei só a droga dessa janela Os cara tem DH, né Pelo que eu me lembre Eu ia derrubar ele no susto ali E ele acabou usando naquela hora Nossa, mano Ele pulou do meu lado mesmo Ok Essa Claudete tá louca pra dar um flashlight, velho Essa Claudete tá muito doida pra dar um flashlight Caralho, velho A mina tava embaixo de mim Ela pulou de novo Ok Mano, eu saí dentro da Claudete Vocês não tem noção, velho É do phaser Ai Droga Tirei meu pop filter aqui Calma aí Meu Deus Tá, deixa eu engaixar ela Já arrumo Pera aí Meu Deus Tô quebrando meus Meus periféricos tudo aqui, velho Eu acho que é GG, né, mano Ah, eu vou me contentar com o 3K Tá, não vou... Nossa, eu jurei que eu tinha visto alguém aqui, velho Nossa, tô vendo coisa, mano Tô vendo coisa Vamos contentar com o 3K Esse cara tá muito perto Pra tentar levantar esse maluco aí E essa é a força dessa build, velho Não tem como muito fugir da Spirit com essa build aqui Um Iron Willton ainda consegue Dar uma beitada nela Mesmo com essa build O cara tá correndo do meu lado Eu tô ouvindo Mano, não muito ouviu Ó, falei? Caralho, o fone tá bom, hein, Gigão O fone tá em dia, hein, velho Sua aniseira tá em dia, hein Ela vai coar Sabia Dead heart Ok Adrena Quase, hein, mano Acanixi GG, velho Compartidaço Espero que tenha gravado certinho, mano Espero que tenha gravado tudo Mais dois pips Um, sete, nove e dez Console, 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 console Obviamente isso aqui era um grupo fechado, cara Não tem como Pegar um ranking tão colorido, tá ligado É GG, mano Tô no cinco Basicamente tô ranking red já, né 100k eu fiz nessa partida Tá doido, velho GG Então é isso aí, pessoal Não esquece de deixar o like No seu comentário Não sei quando é que vai ter Vídeo de Spirit de novo Eu tô parando de jogar com essa personagem aqui Nem no live eu tô jogando com ela, tá Mas eu sei que vídeo o pessoal gosta de assistir E eu quis trazer esse conteúdo aqui Específico Do Oculus do Pai Que já faz um bom tempo Que eu não tinha gravado mais um Oculus do Pai Principalmente agora que a Spirit tá cheia de bug, né Bom Então é isso aí Grande abraço Espero que vocês se inscreverem Seguem na Twitch pra não perder as lives Falou, falou E eu Fui Tchau Tchau